Gente, a pessoa continua verde a semana inteira. Ó, tô até fazendo uma homenagem sem querer hoje pra você aqui, meu querido. Gente, o Danilo tá aqui e não se aguenta, né? É uma alegria com os palmeiros que eu vou te falar. Ah, mas é uma alegria. É uma alegria, né? Você que é palmeirense, pode dizer. Mas ele tá a semana inteira, gente. A semana inteira na comemoração. Que maravilha. Parabéns. Não tinha te falado isso pessoalmente ainda. Merecido, né? Merecido o título, merecida a comemoração. Parabéns a todos os palmeirenses. Maravilha. Beijo, queridão. E aí, vamos falar de quê agora? Aniversário antes? É uma corintiana dando os parabéns para o palmeirense. Ah, é uma corintiana tão tranquila com isso, pra eu te falar que eu não sei nem quantas anda o Corinthians ultimamente. Não tá mal, não. É que é Silvinho, né? O técnico. Pela, sei lá. O negócio tá... Eu tô tão distante de futebol ultimamente, não faço ideia. Tá melhorando. Tô acompanhando nada. Eu sei só quem ganha, porque eu fico ouvindo rádio, ouço as notícias e sei. Mas assim, quem não tá mais ou menos, eu não sei. Parabéns aos mineiros todos, atleticanos. É, o Galo ganhou, né? Foi o Galo ganhou já ontem, né? Muito bom, parabéns. Parabéns. Legal. Vamos dar os parabéns também aos aniversariantes de hoje, minha querida amiga, grande atriz, mulher guerreira, mulher de luta mesmo. Ângela Leal, maravilhosa, essa querida aí. Um beijo pra ela. Hoje também, Vitor Branco, ator da praça, né? Meu amigo, Vitor, esse bonitão aí, querido. E hoje também o animador Gilberto Barros. Agora, uma saudade grande do Marcelo Fromer, ex-grupo Titãs, e Roberto Marinho, o doutor Roberto Marinho, que estaria aniversariando hoje. Os dois, infelizmente, nos deixaram já há alguns anos, né? Tá aí. Bom, vamos começar com essa notícia triste, que a gente ficou só sabendo ontem, né? Mas, na verdade, aconteceu na segunda-feira, com o ator Jairo Lourenço, que deu vida ao Luciano, que era parceiro do Ivan, personagem do Antônio Fagundes, na novela Vale Tudo, lá em 88, né? Esse aí, bonitinho, olha aí. Ele participou de outras novelas, como O Dono do Mundo, Força de um Desejo, Malhação, tudo na Globo, né? Faleceu na última segunda-feira, dia 29, em São José dos Pinhais, zona metropolitana de Curitiba, no Paraná. O Jairo havia sofrido um AVC há alguns anos atrás, né? E convivia com as sequelas, desde então, os nossos sentimentos aí a todos os familiares e amigos, né? Do Jairo Lourenço. Tá aí. Nossa, novo, né, Leandro? É, bem novo ele era. Há 60 anos ele tinha. Sim. É, mas novo, né? Bem novo. Ai, 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 sentimentos a toda a família, né, querido? Ele estava já bem afastado da carreira, né? É. Nadine, a mãe do Neymar e o Tiago Ramos, aquele rapaz, né, polêmico, são flagrados em BH. Animado. É, Tiago Ramos e Nadine, mãe de Neymar, voltaram às boas, pelo visto. Os dois foram vistos nesta semana em clima de romance mesmo, viu? O cenário escolhido para o revival do casal foi o Hotel Ouro Minas, lá no bairro de Piranga em Belo Horizonte, que eu adoro esse hotel. O namoro entre os dois colecionou idas e vindas e foi marcado por polêmicas e brigas, né? Uma delas envolvendo o próprio Neymar, que teria chamado o padrasto de viadinho, um áudio, né? Outra questão que estremeceu o relacionamento foi a revelação de que o Tiago teria sido garoto de programa e que participou de um trizal com um casal gay, né? É, essas coisas. Aliás, tem mil histórias desse rapaz, né? De agressão à mulher, teve uma história da Espanha, de uma moça que foi namorada dele, que parece que fez grandes declarações, enfim. Aí com a própria mãe do Neymar teve uma briga que, segundo, ele se machucou todo e parece que tropeçou, quer dizer, teve uma desculpa assim... Bateu a cabeça na maçaneta? É, que ninguém acreditou muito, entendeu? Até porque disse que bateu numa janela, no vidro, não sei como é que era, mas era, segundo o Neymar, era bem longe da onde ele estava, enfim. Parece que foi uma briga e foi parar no hospital, ela levou ele pro hospital na hora e tal, enfim. Não, até a história do trizal e tudo mais, se ela aceitar, relacionamento tranquilo, tá tranquila com isso agora, a questão de violência e briga e isso aí já começa a complicar. Várias histórias mesmo, assim, que ele tem. Enfim, vamos ver o que vai dar essa história, até quando vai esse romance. Mas, pelo visto, é aquela coisa assim, aquele amor que fica, né? Que vai e volta e tá sempre... Ela sempre tá voltando pra ele. Tá sempre nos holofotes aí, sempre dando assunto. Exatamente, vamos ver, vamos aguardar, né? O que mais, querido? Bom, Daiane Melo é eliminada de A Fazenda 13 com 27... A cobra caninana! Com 27% dos votos, a pior deixou o reality show da Record TV, após perder a disputa pela preferência do público para Marina Ferrari, que eu não entendi direito essa preferência pela Marina Ferrari e pela Solange Gomes. Aí faz sentido, né? Enfim, vamos ver agora, sem ela, que era a grande vilã da história, né? Que virou a grande vilã, como é que vai ser esses últimos 12 dias aí de A Fazenda. Parece que vai ter, eu sou pela minha pulguinha, que fica lá na Fazenda, né? Que vão ter agora várias provas, uma atrás da outra, pra ir eliminando todo mundo, né? Como já é... Chega no final da uma acelerada, né? Chega no final da uma acelerada, vai tirando todo mundo e aí vão ficar... Eu espero que o Rico fique entre os finalistas, a Solange também, né? E que o MC Gui vá logo embora. Mas enfim, não sei se é isso que vai acontecer. Vamos aguardar, vai depender muito de nós mesmo, do público, né? A gente votar lá bastante pro Rico ficar, pra Solange ficar e pros outros, né? É, tá bom. Agora tem comentários aqui já chegando sobre a saída da Dai e eu quero saber de você, se você gostou da saída de quem, Galdino? A cobra caninana. É, queremos saber se você gostou da saída dela, se você preferia que outra pessoa tivesse saído. Por exemplo, a Josinha tá dizendo que só posso dar aleluia pela saída de Daiane. Por exemplo, a Dani, que ontem a gente comentou, né? A gente até fez a pergunta se ela tava torcendo pelo MC Gui. Ela disse aqui, ó, ontem fiz um comentário sobre a Fazenda e vocês queriam saber se torço pelo MC Gui. Não, torço para a Milady. Não concordo com o comportamento da Solange. Falta humildade como pessoa e para quem diz que precisa, tanto que a diferença entre ela e a Daiane não foi grande. É. O que dizem, eu até brinco, né, que eu acho que já tava em contrato, que vai ganhar a Milady mesmo. Você acha? Porque eu entendo muito por que que ela vai ganhar, se ela ganhar. Porque, né, não participou de nada, ficou ali meio, né, meio escondida, evitou a roça, né, aquela coisa meio, né, que não cheirou muito, mas também não... Não cheirou e não fedeu. O odor não foi tão ruim também. Mas ficou uma coisa ali, no meio do caminho. Meio morno. Então, não sei, eu não torço por ela, não sei por que que ela ganharia. A mãe dela tá doentinha aqui fora, quer dizer, isso pode... Mas eu acho que é mais mesmo pela torcida dela, que ela tem um fã-clube imenso, né, que eu também nunca entendi muito por que, né, por ter sido traída pelo Wesley Safadão, aquela história toda. Ah, tem alguns fenômenos que não se explicam, né, a doutora Deolane, por exemplo. É. É, a Deolane... Tá nessa lista de quem carrega os... É, a Deolane foi a... Os fãs... A viúva que levou os fãs... Sempre que causa uma comoção, no caso a morte do MC Kevin, aqui no caso ela tomou os chifres lá e tudo, né, teve aquela briga por causa do filho. Então, acho que tudo que causa uma comoção acaba carregando e a gente fica, né... Acaba carregando. Eu acho que se ganhar é por aqui e por fora, porque lá dentro mesmo, eu vejo muito sentido ela ganhar. Tem mais comentários sobre a Fazenda aqui, mas antes a Marivalda, como sempre, né, adoro os comentários dela. Um beijo, minha linda. Leão, você é fogo, dizer que amor da Nadine é amor que fica, entre aspas, sei. Mas não é? Só isso justifica. Ai, que maravilha. Aí, quer ver? Tem mais aqui um comentário, deixa eu ver. É, a Andréia dizendo que a mãe do Neymar deveria ter a capacidade de namorar alguém mais digno. Ah, tem que tomar cuidado, né, com relação à grana, ela tá aqui fazendo um alerta. Mais orientada sobre isso que ela foi, impossível. É, e tem muita gente alertando, né, enfim. Aí o Rodrigo Paiva diz o seguinte, Oxi, Nadine e Tiago Ramos voltaram novamente e já pode pedir a música no Fantástico? Coitado da mãe do Neymar, tem um péssimo gosto, segundo ele, aqui. É, depende do que você chama de péssimo gosto. Porque fisicamente o rapaz é bonito. Acho que ele tá falando do dia, né, do... É, mas agora... Do pacote. Do pacote. O pacote completo. Agora, sobre a Fazenda, ainda tem mais aqui, ó. Tomara que os chatinhos saiam logo. E que rico o sol e bil. Fiquem. A Julgouveia tá dizendo. É, o Rafael tá dizendo que não entendeu que foi a Marina ficar. Ela não fez nada, o programa inteiro. É, a Vinha aqui, ó. Bom dia, adorei. A saída da Dani, dai, caninana. Os próximos tem que ser Dinho e me seguir. Dois insuportáveis. É, a Silvia dizendo, bom dia. Iupi, caninana fora. Agora sai o... Lá, 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 do Dinho. Stephanie e MC Gui. A Irma diz que demorou. O Gustavo tá dizendo que a Solange é campeã. E tem um pedido especial aqui pro Galdino. Deixa eu ver quem é que pediu. Cadê? Cadê? Aqui, achei. O Rodrigo tá pedindo aqui, ó. Ah, não, não é não. Achei que fosse esse aqui. Peraí. É, você sabe que tem uma... Achei. O pessoal da Record TV acha que não ganha. O Rico não ganha. É. É, por causa da emissora, aquela coisa toda, pelas posturas dele e tal. Não sei. Eu acho que ele deveria ganhar, porque ele foi o protagonista. É, ele que fez a diferença, né, Leão? Ele que fez a diferença nessa fazenda. A Solange também deve estar entre os finalistas. E o Bill. O Bill realmente meio quietinho, meio pelas beiradas. Mas com a beleza dele, com o charme dele. Tá ficando, né? Foi ficando e tal. É, mas também não contribuiu muito também. Mas enfim, mas eu acho que... Mas ele bateu panela ontem quando a Day saiu e ficou felizão. Vão ficar esses três, eu acho, na final. O Rodrigo tá pedindo aqui. Galdino, falando em cobra caninana, por favor, Galdino, nunca te pedi nada. Solta o Rico falando cobra caninana de novo pra ele aqui, que ele tá fazendo um pedido especial pra você aqui, ó. A cobra caninana. O sotaque dele é delicioso. Eu adoro o jeito que ele fala. Fica mais gostoso. Fica muito bom sair da boca dele, cobra caninana. A gente tenta, mas a gente não chega nem perto. No jeito que ele fala. Como é que é, Galdino? A cobra caninana. Agora, você viu o desabafo da Valentina? Não. Dizendo que os fãs da Day estão infernizando a vida dela há tempos lá, falando um monte pra ela em rede social. E que ontem ela recebeu até uma ameaça de morte dela e do filho. Ela falou, enquanto estão falando de mim, tudo bem. Agora começaram a falar do meu filho, aí a coisa ficou feia. Aí ela tá realmente preocupada com isso e triste, lamentando, porque é um horror isso, né? Já saiu do jogo. Pare com isso. Gente, mas ela não era amiga dela lá? É. Imagina o que vão fazer com o Rico quando ele sair? Respeite as pessoas, né? Mas ela não tava amiga da Dayane? Não tô entendendo. É, então. Mas, enfim, ela falou que ela foi traída pela Dayane e tal, lembra? Quando ela saiu. É. Ela falou, inclusive, foi ela que falou mal de mim quando eu saí. É. Bicho. Olha, eu queria falar sobre o João Vítio, achei tão bonitinho. Ele disse como é contracenar com o filho, o Rafael Vítio, né? E falou sobre a netinha, né? A Clara Maria. O João Vítio está gravando uma participação na novela Além da Ilusão, que é a próxima das seis aí da Globo. Ele vai ser o pai do protagonista, que vai ser o Davi, vivido pelo filho dele na vida real, o Rafael Vítio. Obrigada. Será uma participação afetiva, ele disse. Estou muito feliz por contracenar com o meu filho. A gente tem uma relação muito próxima. Fico orgulhoso demais ao ver o homem que ele se tornou. Nos bastidores das gravações, toda hora vem alguém da equipe falar comigo sobre o Rafael. É uma pessoa bacana de trabalhar, né? O ator também falou da relação da primeira neta, com a primeira neta, Clara Maria, de dois aninhos, filha do Rafael e da Tata Werneck. Falei assim, sempre que eu vou à casa deles, aviso para o Rafa e para a Tata que o meu tempo integral é da Clara Maria. Ah, que gostoso. Não quero nem saber deles. Ah, que demais. A gente faz muitas coisas juntos. Eu só não troco fralda e coloco para dormir. O resto eu faço tudo. Outro dia fiz uma horta para ela. Ah, que gostoso. Ela também gosta de me ajudar a fazer pão. Essa é uma fase em que eles crescem muito rápido. Ela agora soltou a trava da língua e está falando o tempo todo. Passa rápido demais, né, Leãozinho? Você sabe, né? É lindo, muito lindo.